E aí E aí E aí E aí E aí Vai cair lá, Lise. Vai cair lá, Lise. Vai cair lá, Lise. Vai começar a me serem, Lise, vai cair lá, Lise. Vai lá, Lise. Já me agarra sabe nem sempre mal unha amiga. Guaui!!! Lami fica... Lami fica na gãe... Que não saque a gãe... Que você não ligar... Que você não é o kãe, que você ameaça... O que é isso? Quando você se förlige, não vai cobrar mas! Não vai cobrar de mim, não vai cobrar de mim! Eu não vou cobrar mas! O que é que está falando? Eu não sou creciante! Eu não sou venha! Eu não sou tão conseguентamente! Eu não sou venha! Eu não sou venha! Eu não sou venha!" Eu não sou venha! Eu sou venha! Eu não sou venha! Eu sou borrowed voz. Eu었어요. Meu irmнет que eu não foi muita coisa! Eu sou muito bonita! Eu sou minha margem. Eu sou demais! Eu sou muito libertados! Mande! Eu nem sei para mim. Eu não sou o que você quer dizer, eu não sou o que você quer dizer. Mas assim. Sema como eu estou! Eu queria tudo o nome dela... Eu queria tudo o meu irmão! Eu queria tudo o meu irmão! Eu estamos aqui em Côte-A-ja... Para o Kuta, o Chequera, o Irmão, o Istambul... Eu não tenho vontade dele! Estabou! o rissa da liga da vilão está com a como eles não é isso é a bandal a paz o nosso time o nosso salário o rissi 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 Então vocês o meu nome aqui, meu amor. Lolo... 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 Me molia. Boa batua, Bouta batua, Bouta batua. Lolo, me titula batua. Lolo, me titula batua. Eu não sei o que você está fazendo aqui, eu não sei o que você está fazendo aqui, eu não sei o que você está fazendo aqui. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não estou fazendo aqui ainda, eu não estou fazendo aqui, eu não sei o que você não está fazendo aqui. Lola! 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 Não, 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 não. Lolo... Lolo! Lolo, lá vai... Lolo, lá vai... Lolo, lá vai... Ele não vai ficar com a boca dele para o sangue. Olha, Lolo! Lolo, eu sou de mim. Eu não vou falar para 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 mim. Lolo, eu não vou falar para mim. Ah, não, não. Ah, não, não. Ah, não, não, não. Ah, não, não. Ah, não, não. Ah, não, não. Ah, 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 não.